Saudações Netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais uma item shop desta vez para o dia 18 de maio de 2020. Estamos quase a chegar ao dia 19, eu sei, este é mesmo em cima da hora, mas estamos aqui então com alguns itens que eu não posso deixar de referir, que continua cá o pacote das lendas vulcânicas, temos também a Vix e temos aqui o meu sechado ronronante, tem várias cores, não é, e a parte de baixo indica a cor que é, 4 estilos selecionáveis, como vocês podem ver aqui, muito nice, temos também aqui a Vix, uma verdadeira gata-sina sempre cai da pé, tem estilos porreiros, tem esta mochila também com estilos de 500 V-Bucks e tem esta dança que faz mudar a cor da skin, portanto, era nice, muito fixe, é uma das lendas vulcânicas, uma skin que muita gente não estava a gostar porque é muito parecida a uma que já está no nosso inventário, do passo de batalha, não é, mas, de maior parte de vocês, mas a verdade é que esta skin tem novidades, não é, eles tinham que fazer isto de maneira diferente para que o pessoal gastasse os seus V-Lucks. Depois, temos então aqui o brilho urbano, ok, esta picadeta que foi então entregue pelo gosto, Austrália, opa, pouco antes do Covid aparecer, não é, e depois temos aqui o Chiron, ok, um glider, as anadeta reativa, brilha à noite, cuidado, brilha à noite, temos aqui também o banho de tinta, esbanjo de estilo, parte do conjunto de assassinos em aerossóis, 500ml, porque isto também está muito nice, uma skin para armas e veículos, temos também aqui a Complexa, a Complexa é um estilo, ela usa máscara, atenção, por causa da situação do país, não é, do país, do mundo, ela usa máscara, portanto, está dentro dos limites de segurança impostos, não é, haha, bom, mas temos aqui então uma skin que tem os seus grafites, todas pintadas, todas sujas ali com tintas, e é muito fixe, porque é uma skin bastante colorida, ok, aqui está de volta também, é a Presa de Prata, ok, uma picadeta muito nice, tem este som assim, temos também o Cão de Combate, de combate que também está presente ali no pacote das lendas vulcânicas, desta vez, a sua forma original, trazendo aqui o Cão de Combate, muito fixe, temporada 4, portanto, é uma daquelas relíquias, que o pessoal gosta de ter no seu próprio inventário, depois temos aqui a Vaqueira, a Vaqueira, estava no trailer inicial do capítulo 2, e apareceu depois como escolha da comunidade, agora está aqui disponível, e temos então aqui, uma skin em versão de Cowboy, Vaqueira, etc, Quinta Farm, etc, portanto, uma skin também de Correira, para quem gosta de mulheres de calçóis, tipo de blusa, tipo de camisa, ali com um enrolado ali em baixo, e um chapéu, como é, é uma seguinte piche, é uma skin de Correira, e pronto, é bastante, 1200 V-Bucks, depois temos também a varinha estelar, ok, a varinha estelar, tem uma carinha ficha, pá, portanto, isto são 3 estrelas, vocês podem ver, há uma estela que sai dali, é uma ferramenta de coleta de Correira, temos também o Ação por Mola, ok, bué, bué, bué para trás, ai, tchiii, meu, não me pare, 500 V-Bucks, temos também a Atalheira Bruta, um dos pilotos do Brutus, temos então aqui a versão feminina, eu por acaso tenho a versão masculina, ok, mas por acaso este também está fixe, corto ali do cabelo, que é mesmo aquele cabelo, e isto acho que é a skin da Wonder, não é, portanto, aquela skin da Spec Ops, convertida então para a varinha bruta, depois, poder do Astro, do Astro, 800 V-Bucks, muito fixe, também é uma dança bastante usual, e temos aqui o trevadinho, só para fazer ali, número bastante, neste item push-up para o dia então 18 de Maio, não se esqueçam de usar o meu código, olha, desaparecer, vamos ter que me meter outra vez, portanto, do código que é NetWeb, e se vocês não têm, estão-me a ajudar a mim, portanto, e a ajudar o canal, eu agradeço bastante, e vemos então no próximo vídeo, vídeo de Item Shop, eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, até já.